Enche-me, Deus Enche-me, Deus, cante Deus provei o fogo E eu o sacrifício sou Tu provei o Espírito E eu me entrego por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Recibidas, Recibidas 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 Amém. 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 Ele reina para todos sempre. Cante. Porque Ele vive. Eu posso crer. Eu posso crer. Olha lá quando ela baixar. Porque Ele vive. Ele está sob o nome do teu amor. Mas eu. Mas eu. Mas eu venci. Eu sei. A minha vida está nas mãos. Ele está nas mãos. No meu Jesus. Que vivo Ele está. Aplode a sua. Aplode a sua. Aplode a sua. Ele está nas mãos. No meu Deus. Ele está nas mãos. Aqui. Aplode a sua. Obrigado.